Nossa equipe está neste momento chegando agora na Avenida São Paulo, sentido BR-153. Mais um acidente de trânsito e desta vez com morte. Infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos, morreu na hora. A polícia militar já isolou a área e a informação era de que ele seguia no sentido BR e o caminhão no sentido oposto e o motorista fazia a conversão para entrar neste posto de combustíveis. Quando o motociclista não conseguiu desviar e acabou batendo bem aqui na roda. O impacto, ele caiu e da mesma forma ficou, morreu na hora. A polícia isolou a área e a denúncia de que muitos acidentes acontecem neste trecho e moradores pedem uma solução. Pessoas que trabalham aqui também nessa região que já presenciaram muitos acidentes como este que nós estamos mostrando agora. Você, por exemplo, já viu muitos acidentes aqui? Já sim, vários acidentes. Não é o primeiro. Até mesmo quando os carros vão estacionar para entrar na loja, acontece acidente igual aconteceu há 15 dias atrás, entendeu? Isso aqui já está passando da hora do responsável de trânsito de Aparecida tomar uma providência de colocar uma lombada para amenizar isso aqui. Mais uma vida se foi devido à falta de sanização. Você estava chegando para trabalhar quando o acidente aconteceu, né? Sim, estava chegando para trabalhar. Foi em torno de 7 horas da manhã. Agora, uma lombada aqui, um redutor de velocidade ia ajudar muito, né? Porque os acidentes são frequentes. São. Positivo isso mesmo. Eu acho que deveria, porque o pessoal vem de lá atrás muito rápido, né? E tem muito transportador aqui, a média de umas 6, os caminhões vão sair e o pessoal não respeita, né? O pessoal tenta sair, eles vêm. Aí uns freios, outros vêm correndo demais atrás e batem atrás, né? Igual o rapaz ia perdoar a vida aí. A gente observa, olha, ali um trecho foi desviado, então os motoristas estão passando por dentro deste poço de combustíveis e seguindo viagem em sentido BR. É um trecho de muito movimento, um trânsito intenso e rápido. Por conta disso, esses acidentes estão cada vez mais comuns aqui nesse trecho da Avenida São Paulo. É mais uma vítima de acidentes de trânsito na região metropolitana.